o que é isso? o que é isso? oooooh o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? quando vocês caem aqui tem como vocês subirem aqui em cima pra eles não saibam aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? o negócio é isso mas o que é isso? isso meu o que é isso? o que é contrap o quer тор Ah não! Impossível! Isto é muito difícil! A duas, duas... 3 contra 1, tá? Tá difícil aí, mano. Tá difícil aí, mano. Tá difícil aí, mano. Nossa! Cala, cagado! Não sei se ele caiu. Ô, louco, olha aí. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.